Falando em sorteio, agora tem mais um sorteio, é isso Mari? Mais um sorteio, chegou a hora do nosso sorteio da Operação Criança Feliz. Atenção papai, mamãe, o responsável da criançada, por favor, fiquem atentos ao celular. Assim que acabar aqui o programa eu entro em contato com vocês, tá bom? Bora! Bora, bora, bora! Ai meu Deus, quem é ansioso? Porque eu não aguento mais. Vamos para o primeiro sorteado. Ah, já falou todos? Olha, Lorena Lima Vicente, do Jardim Planalto, de 8 anos. Lorena! Parabéns, hein? O Maicon AS da Silva, do Novo Oeste, também 8 anos. Parabéns, Maicon! Parabéns, Maicon! Ster Pardim Machado da Vila Aro, 1 aninho, é isso? 7 anos! 7 anos! É que 1 parece 7, 7 parece 1, né? É 1, né? 1 ano, 7 anos. 7 anos. Entendi. Thomas Lima, aqui do centro, também, de 5 aninhos. Nicole Gabriela Almeida, um beijo para você, do Jardim Alvorada, 8 aninhos. Parabéns à nossa audiência, Kid. Gente, muito obrigada a todos que participaram, eu estou muito feliz e, olha, eu vou entrar em contato com vocês e a gente vai ajustando tudo que vai acontecer na quarta-feira. Tchau. Tchau.